Uma coisa assim que eu tenho dúvida, é porque assim, pra vocês se tornarem o melhor do mundo, pra você ser pica no jogo, tem um treinamento lascado, né? Tem que treinar bastante. E assim, cara, o mobile, uma grande dificuldade pra mim é que eu tenho essas mãos de diamanta aqui, tá? Então minha mão é difícil. É verdade, é verdade isso. É um bagulho muito difícil, assim. Então eu começo a controlar, não consigo, eu fico todo torto. Hoje tem ferramentas que você acopla no celular, né? Tem até aquele da Playstation, né? O Playstation fez um, né? O Backbone. Isso. Isso, é. Enfim, tem vários, né? Eu sou da Playstation, tem vários que você coloca aqui e vira um joystick. Isso em campeonatos, em torneios, isso é permitido você colocar ou só pode ser direto aqui? Porque se for, parabéns pra vocês. É full touch. É full touch. Não pode ter nenhum tipo de gatilho, tipo, algum trigger, alguma coisa assim. Ele é proibido qualquer tipo de auxílio externo, assim, que não seja só a mão. Tocando na tela, já é proibido. E é que também, tipo, muita gente tá acostumada, não tá, tipo, agora assim, né? Nesses últimos anos, assim que vem, todo mundo já tá nascendo com o celular. É, isso é. É a Playstation, né? Isso é legal, cara. Não ia salvar a vida de vocês isso aí? Ou não? Eu já acostumava. É que agora depois o costume... Eu tenho uma coisa interessante pra falar sobre isso. Existem celulares hoje em dia que são program... Que são celulares gamer. Tipo a da Asus lá. Exato. É o ROG Phone. O ROG Phone, é. Cara, por exemplo, esse celular, ele tem um gatilho embutido no próprio celular. Ele é um gatilho ultrassônico. Aí como faz? O celular é barulho do grau? Sabe o controle quando você tem gatilhos embaixo? Ah, tá. É basicamente... O celular já vem? Sim, ele... É. Por exemplo, eles têm... Ele tem um gatilho de dois? Que loucura. Exatamente. Tem gatilhos que são touch também, né? São embutidos na parte de cima do celular, que são os airtriggers. Enfim, são celulares atualmente que estão sendo construídos para esse meio, entendeu? Mas esses poderiam ou também esses podem? É, tipo, esse é o que a gente usa hoje, né? Ele foi o usuário oficial do Mundial do ano passado. Exatamente. Ele é tão gamer que ele tem GLHF aqui, ó. Isso é um cooler pra gestoriar? Isso é um cooler absurdo, cara. Porque ele é muito... Cara, a tela dele eu acho que é 144Hz, né? 165Hz. É, então, é loucura esse celular. A taxa de frames no COD é 120. Então, tipo, ele é muito bom. Já existe um grande mercado, né? Sim, total. De produtos gamers mobile. Entende? Eu acho que muita gente acaba não migrando, assim, pro mobile, porque meio que já tá acostumado e enraizado, tipo, ou é controle ou é mouse e teclado. Então, tipo, aí migrar pro mobile a parte da coordenação motor e tal. Tipo, agora, pelo menos, as crianças de agora sempre tá com o celular na mão e tal. Então, já acaba acostumando. Mas, tipo, a galera que jogava, sempre jogou no console, sempre jogou no PC, até migrar pro celular é, tipo, um trampo, sabe? É, assim, pra mim, que jogo há muito tempo no console e PC, dificilmente eu migrarei pro mobile, mas eu imagino que depois, inclusive, dessa febre que a gente teve de Battle Royale no mobile, inclusive pelo poder aquisitivo no Brasil. Sim. É difícil você ter um console de 5 mil, é difícil você ter um PC pra rodar qualquer jogo. E no celular, às vezes, você roda. Sim. O código mobile é bem leve, deve rodar em bastante celulares hoje em dia. Cara, ele já foi mais leve. Hoje ele é um dos jogos mais pesados. Ah, é? De mobile no geral? Sim. Mas, assim, se você tem um celular mediano, você já consegue rodar o jogo ali no 60% É, se você quer jogar por fã, assim, pra modo casual, ok. É porque foi o que explodiu o Free Fire, foi a... Exatamente. O público-alvo dele, no celular, rodava ele. É o povo brasileiro e tudo mais, é um dos públicos-alvo dele. Não, eu acho que o Free Fire, o maior país dele é o Brasil mesmo. Exatamente, é o foco deles, e funcionou. O Corinthians foi o primeiro campeão mundial do Free Fire, sabia? Pelo menos no Free Fire, né? É, no Free Fire a gente foi. Ah, bom demais, mano. Primeiro campeão mundial, mas a gente também foi no futebol, né? Duas vezes. Sim. E quem não foi? E o Palmeiras. Ah, não precisa entrar nessa. Agora faz. Mas, cara, então, diante disso, como é que é? Porque, por exemplo, eu sei que eu nunca vou conseguir jogar, de fato, no mobile, assim, de uma forma satisfatória pra mim. Mas como que funciona essa parte de treinamento em questão de se acostumar com o mobile? Porque isso aqui é um negócio muito, muito high-tech pra mim. Eu não conseguiria, sinceramente. É delicado, né? Os movimentos. É o negócio que você tem que... Como é que é essa parte ali? E se você tem mão gorda que nem eu, eu passo aqui, ó, e essa parte aqui, me encosta no tante. Exato, exato. E aí... Atira sem querer, me esclique. Como é que é isso, cara? Pra você se acostumar, porque vocês falaram que vem também do PC. Você começou... O seu primeiro jogo foi o mobile, inclusive o COD, né? É, tipo, o primeiro jogo foi o COD mobile, e é o jogo que eu permaneço até hoje. Ou seja, tipo, é algo recente, sabe? Eu me acostumei dentro do COD mobile mesmo. Entendeu? Mas você não jogava nem aqueles joguinhos de celular, tipo... Ah, tipo o jogo da Cobrinha? Não. Snake? Não. A Cobrinha. Tu não tem idade pra ter jogado o Snake? Pô, cara, o que é isso? O Nokia, tijolão? Ô, que eu tive? Você tem? Tem o 25. 25? Ah, então, aí, ó. E aí, o que ele teve? Joguei na Cobrinha. Eu não passei em uma perto, então. Você não... 20 não passei em perto. Cara, era um celular incrível que tinha uma lanterninha em cima dele que você apertava... Um celular indestrutível. Você joga na parede, a parede quebra. Quebra a parede. Quebra a parede. Ele tinha um joguinho, eu acho que tinha mais que um, mas de um joguinho que todo mundo jogava que era o Snake. Tinha outro. Esse aí era o Got. Ele era muito bom, ele era pra bom esse jogo. Mas como é que é, cara? Essa parte de se acostumar, treinar, né, no Toad, como é que é essa parada? Eu acho que, tipo, vem muito disso. Por ter sido também o COD único, o primeiro jogo mobile, assim, e, tipo, já não ter nenhum tipo de vício de algum outro jogo, de ter algum tipo de movimentação que já tinha de algum outro jogo mobile, acho que foi mais tranquilo, assim. Todo mundo começa com a HUD padrão do jogo ali e tal, e aí você vai vendo que, tipo, se você mantesse na padrão, não ia conseguir se desenvolver tanto no jogo. E, tipo, eu percebi que, pô... Você diz o mapeamento dos controles padrão, isso você altera. Isso, você consegue controlar meio que cada lugar, cada botãozinho, meio que virar... Você vai se acostumando com o que você precisa ali, por exemplo. Você quer pular, pô, ah, meu dedo tá pegando aqui, não tô conseguindo pular, não tá... E você vai ajustando isso dentro do jogo. Mas como é? Você pega o botãozinho e literalmente arrasta. Ele vira literalmente um botão e você vai só posicionando ele. E aí eu acho que muito fica mais fácil de se adaptar por causa disso, por não ter nenhum outro tipo de vício de outro mobile. E é isso, tipo, e se acostumando. Hoje, por exemplo, agora que a gente tá jogando, trocou de conta e tal, pra jogar no campeonato mundial, a gente tem a conta cedida pela desenvolvedora, a gente, pra mudar, vira e mexe, a gente tá mudando alguma coisinha ali, porque às vezes, pô, qualquer coisinha, a unha tá um pouquinho maior do que você tá acostumado, a sua mão ali tá de um jeito que você tá normalmente e não consegue encaixar no celular, você vai sempre fazendo micro ajustes, sabe? Porque é isso, tipo, você tem, claro, a sua memória muscular de já tá acostumado a clicar nos botões, né, entre aspas, botões, e aí você vai meio que se adaptando isso conforme você precisa, pô, igual isso, tipo, de bater e pegar essa parte aqui da mão, tocar um pouco na tela já atrapalha, então, você vai meio que se lapidando quando você precisa, sabe?